E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Unity, pessoal. E hoje é a primeira parte do desafio de Nostradamus necessário para liberar a armadura de Tomás Carneilon, pessoal. Que é aquela armadura muito zica do rolê ali. Deixa eu pausar e mostrar a armadura rapidamente para vocês, certo? Conjunto de equipamento, equipamento, desce tudo e vai para trajes. Essa, não é essa? Essa aqui, ó. Trajes de assassino mestre de Tomás Carneilon. Pra liberar ela, você tem que fazer quatro desafios de Nostradamus, né? Nostradamus, pra quem não sabe, foi um sábio aí e tal. E ele fez muitas previsões que até hoje as pessoas acreditam, certo? Primeiro de tudo, você vai liberar esse negócio aqui comprando o Café de la Terre, que eu já ensinei no último vídeo, tá? No vídeo de roupa do Edward Kenway. Mas você vai descer até aqui, no fundo do esgoto. Deixa eu mostrar no mapa onde é que é. Tá? O Café está por aqui, ó. Aqui, ó. Café, teaté, teaté. Você veio até ele, vai conversar com uma mina e vai liberar. Você vem explorando o teatro, você vai achar essa descida pro porão. O seu primeiro desafio já vai estar aqui. Você vai ver como é que funciona, vai ter uma cutscene. Você vai vir até aqui, vai utilizar a habilidade do Arnaud. E aí você vai interagir com o símbolo que tá ali, beleza? Ele vai ter um enigma que vai falar que do alto da escada, na sua poltrona de rainha, na sua poltrona dos deuses, alguma coisa assim, a dama fica vendo toda a movimentação do local, certo? Qual que é a bagaça? Se você... Aí, obviamente, né? Eu vi que tava perto. Aí eu imaginei, bom, deve estar no alto da escadaria. Eu vim até aqui e comecei a procurar no sofá, certo? Tipo, esse sofá aqui e tal. E eu fui em todos os sofás. Quando eu cheguei perto daqui, apareceu um aviso de que o negócio de Nostradamus estava perto. Dei uma olhada na internet. Eu acho que não precisa ser nenhum gênio pra entender que o negócio está aqui, ó. A interação dele já, ó. Com o quadrinho. Então ela tá na sua poltrona, no seu sofá e ela fica vendo a movimentação. Você vai colocar a sua visão de águia e vai ter aqui como interagir com o enigma de Nostradamus que está aqui, beleza? Você vai chegar aqui e vai apertar o bolinha, ok? E aí ele vai te mandar pra outro lugar. Pode sair daí, rapaz, Arno. Então, beleza. Qual o outro lugar que ele vai te mandar? Vai ter um outro enigma falando que no alto da cidade o céu está nublado, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o desafio. E aí, esse foi um pouquinho mais fácil. E, ó, revelei tudo, viu? Não achei nenhuma fonte da internet, não. Aliás, nem sei se ninguém já postou esse negócio. Eu vi que só 2% das pessoas que estão jogando no PlayStation 4 fizeram isso aqui. Então, eu não sei realmente se mais alguém postou. Você vai vir aqui no alto. Tá vendo esse frangão aqui, ó? Assim que você chegar perto dele, você vai receber o alerta de que tem algo do Nostradamus por perto. E aí é só você segurar aqui e você vai ver que ali no chão tem mais uma marca de Nostradamus. Interagindo com essa marca, você vai ganhar o seu primeiro fragmento. E aí, só falta buscar mais 3, tá? Eu vou fazer esses outros 3? Vou sim. Eu acho que eu já sei mais ou menos onde é que fica a posição do segundo. Mas, enfim, aqui fica o primeiro. Esse é realmente fácil. Eu descobri tudo sozinho. Se vocês tiverem dicas pra me dar sobre o segundo, o terceiro e o quarto, eu vou ficar muito agradecido. Beleza, pessoal? E se você gostou, não esqueça de avaliar e de acompanhar aqui o canal. Depois, quando estiver tudo pronto, eu vou fazer uma playlistzinha. Se ela já estiver pronta, acho que vai estar na descrição desse vídeo com todos os desafios de Nostradamus. Muito obrigado por ter deixado mais esse vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E aí